Quando a gente pensa em produto saudável, né, quem busca essa alimentação mais saudável, quem tem restrição alimentar, sempre espera ter um produto ali saboroso, que tenha uma textura macia, que seja fofinho, que o pão tenha gosto de pão, né, que o pão, ele tenha aqueles alvéolos, né, que são os furinhos de, as bolinhas de ar, aqueles furinhos na massa, porque isso significa que o pão fermentou bem, que ele cresceu bem, consequentemente ele deve estar mais macio, mais fofinho. Então quando a gente quer uma alimentação mais saudável, a gente espera esse tipo de produto. Mas, infelizmente, nem sempre a gente consegue comprar esse tipo de produto, principalmente esses produtos que estão disponíveis aí no supermercado. Quem já comprou, pode perceber, né, que a gente tem ali um pão, por exemplo. O pão eu gosto de falar porque é o que eu comprei no supermercado uma vez, numa viagem que eu fiz, eu tive que comprar o pão industrializado pra levar, porque era uma viagem longa. E esse pão industrializado, gente, pra quem já experimentou, sente um sabor residual de alguma coisa que a gente não identifica. ele tem muita goma, então pra mim, ele fica pegando na garganta, ele não tem qualidade pra mim, tá? Eu sei que tem várias marcas, né, eu não experimentei de todas, nem quero experimentar de todas as marcas. Por quê? Porque o pão industrializado, a gente sabe que tem mais conservantes, né, que precisa de um nível de ingredientes maior ali, principalmente em quantidade de goma, pra manter a umidade, a elasticidade dessa massa. Então, eu quero um produto artesanal, eu quero um produto saudável, eu quero um produto que não esfarele, que seja macio, que seja úmido, que seja perfeito. Se você vende ou pretende vender para pessoas que têm uma alimentação mais saudável, ou que têm restrição, né, alimentar ao glúten, ao leite, à lactose, essas pessoas, elas vão comprar de vocês se vocês oferecerem esse tipo de produto pra elas, tá? Elas vão pagar por isso, porque elas pagam por qualidade. Se o seu produto tiver qualidade, elas vão pagar. Tem muita gente que fala, ah, mas as receitas sem glúten, elas não dão lucro. O produto está completamente enganado, quem fala isso? Porque a gente tem muito valor agregado nos nossos preparos sem glúten, né, saudáveis, sem lactose. A gente tem um valor maior. Uma receita comum, tradicional, né, eu não ia entrar nesse viés, mas vamos lá. Vou dar um exemplo rapidinho. Por exemplo, a pessoa gasta ali 10 reais pra fazer um bolo comum com farinha de trigo. Ela vai vender esse bolo por 20 reais, né, concorda? Porque muito mais do que isso, as pessoas não pagam por um bolo de trigo. Agora, se você faz um produto sem glúten, que você gasta 20 reais, você pode vender por 40, você pode vender por 60. Por exemplo, um bolo de chocolate que eu tenho no meu curso, um bolo de chocolate com brigadeiro de chocolate vegetal, eu gasto 23 reais pra fazer aquele bolo. Só que eu vendo ele a 68. Então, eu tenho triplo. Eu ganho o triplo do que eu gasto pra fazer. É muito mais rentável do que os produtos com trigo, porque tem muito mais valor agregado. Então, sim, os nossos produtos saudáveis, sem glúten e lactose, são rentáveis, são lucrativos. A gente consegue faturar muito vendendo eles. E se a gente oferece um produto, mais uma vez, que seja perfeito, que seja macio, fofinho, que tenha um sabor gostoso, a gente vai se sobressair no mercado. Esse é o diferencial de vocês que estão aqui. Vocês precisam entregar um produto que seja diferente do que o mercado entrega. Como você já percebeu, e eu já venho falando aqui, os produtos que a gente encontra disponíveis aí pra gente comprar, tem o sabor residual, tem uma textura meio pegajosa, não tem uma consistência muito boa na boca. Então, se você oferecer um produto superior, com qualidades de maciez, de umidade, que não esfarele, melhores, você vai se sobressair no mercado. Esse deve ser o seu diferencial pra você conseguir faturar 4K. Quem aí já sabe o que significa o K? O K significa mil. Então, 4 mil reais por mês. O K significa mil.